Fernando Cunha Lima foi indiciado por estupro de duas crianças em um segundo inquérito aberto pela polícia. As vítimas, um menino e uma menina, que eram atendidas pelo médico. O novo inquérito ainda concluiu, mas duas sobrinhas de Fernando Cunha Lima deram depoimentos como declarantes, né? Teriam sido também vítimas de abuso, mas devido ao tempo que os casos aconteceram, claro, elas não podiam fazê-lo como vítimas. O novo inquérito foi enviado para a justiça e agora depende do judiciário, tá?